Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma história. Esta é Um Lobo Oculto e o autor é Pascal Biette e a editora âmbar. Um Lobo Oculto, ele também usa óculos como eu. Para ler. Depois de caminhar durante muitos dias, um Lobo escou uma pequena cidade. Estava cansado e com fome, doendo os pés e só lhe restava algum dinheiro que estava a guardar para uma emergência. Então teve uma ideia. Ah, uma quinta fora da cidade. Pensou em encontrar lá alguma coisa para comer. Quando espreitou por cima da cerca, viu um porco, um pato e uma vaca e estavam a ler sentados ao sol. O Lobo nunca tinha visto animais a ler. Os meus olhos estão a pregar partidas, pensou. Mas, como tinha muita fome, não pensou mais no assunto. Pôs-se muito direito, respirou fundo e... O Lobo precipitou sobre os animais, soltando um rugido. As galinhas, os coelhos fugiram a correr, mas o pato, o porco e a vaca não se mexeram. Que chifre incrível é este, resmungou a vaca. Não consigo concentrar-me no livro. Ignora-o, aconselhou o pato. O Lobo não gostou de ser ignorado. Qual é o vosso problema? Perguntou o Lobo. Não veem que eu sou um grande Lobo, não? Não tenho dúvida nenhuma, respondeu o porco. Mas não poderias ir, ser grande e mau para outro sítio. Nós estamos a ver o que lemos. Esta quinta é para animais educados. Se é um Lobo bonzinho e vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, disse o porco empurrando-o. O Lobo nunca fora tratado daquela maneira. Animais educados, animais educados, dizia ele. Poxa os seus botões. Nunca te alvi. Muito bem, vou também aprender a ler. E lá foi ele para a escola. As crianças estranharam um pouco ter um Lobo na sala de aula. Mas, como não tentava comer ninguém, acabaram por se habituar à sua presença. O Lobo era estudioso e bem computado. E, depois de se esforçar muito, aprendeu a ler e a escrever. Daí a pouco, era o melhor da turma. Muito satisfeito, o Lobo voltou à quinta e saltou a cerca. Vão já ver, pensou. Abriu o livro e começou a ler. O Romeu deu a comida ao cão. Ainda tens de comer muita batata, disse o Pato. Sem mesmo se dar ao trabalho de levantar os olhos do livro. E o Porco, o Pato e a Vaca continuaram a ler os seus livros. Sem parecerem nada impressionados. O Lobo saltou outra vez da cerca e correu. Correu, correu. Correu direita à biblioteca. Estudou muito. Leu muitos livros poerentos. E treinou até ser capaz de ler sem parar. Ha, ha, ha. Agora já devo estar bom para eles. E o Lobo caminhou até ao portão da quinta e bateu. Isto vai impressioná-los com toda a certeza, pensou. O Lobo abriu o livro Os Três Porquinhos e começou a ler. Em tempos que já lá vão, havia três porquinhos. Um dia a mãe chamou-os e disse-lhes. Para com a ladrinha, interrompeu o Pato. Já melhoraste, disse o Porco. Mas ainda tens de trabalhar em atuação. O Lobo deu o rabo entre as pernas e foi-se embora. Mas o Lobo não ia desistir, não. Não, não. Contou o pouco dinheiro que lhe restava e foi à livraria onde comprou um belo livro de histórias. O seu primeiro livro. E ele leu-o dia e noite, letra por letra e linha por linha. Havia-te conseguido ler tão bem que os animais da quinta não poderiam deixar de o admirar. Dim-tom! Tocou a campanha do portão. Estendeu-se no chão. Instalou-se confortavelmente. Pegou-lhe um livro novo e começou a ler. Lia cheio de confiança e entusiasmo. E o Porco, a vaca e o Pato discutavam sem dizer uma palavra. Assim que ele acabava uma história, o Porco, a vaca e o Pato pediam ao Lobo que fizesse o favor de lhes ler mais uma. E o Lobo leu uma história atrás da outra. Tão depressa era um gênio a sair da lâmpada como um capuchinho vermelho ou um pirata fanfarrão. Isto é demais! Clamou o Pato. É um mestre! Dizia o Porco. Porquê é que não ficas mais a fazer um piquenique connosco? Convidou a vaca. E lá fizeram o piquenique. O Porco, a vaca, o Pato e o Lobo estenderam-se na erva e passaram a estar toda a contar histórias. Podíamos tornar-nos contadores de histórias, lembrou a vaca de repente. Podíamos viajar pelo mundo fora, acrescentou o Pato. Podemos começar já amanhã, disse o Porco. O Lobo esticou-se na erva e estava muito feliz por ter aqueles amigos maravilhosos. Composimos por um pimpim, esta história termina assim. E leiam, leiam que é muito bom!